E colhe por volta das 7 horas da manhã, policiais militares da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar em Águas Lindas de Goiás estavam em patrulhamento pela região do bairro Jardim da Barragem 5, quando avistaram um alvoroço em frente a um colégio estadual. Os policiais militares foram até o local e perceberam que um jovem menor de idade, aluno do ensino médio dessa escola, desse colégio estadual, estava sendo assaltado. O autor do crime, ao perceber a presença da viatura, pegou o beco. Os policiais militares, no momento em que iam à caçada desse elemento, perceberam que a vítima estava com um corte profundo na mão. Pouco tempo depois, depois de alguns minutos de patrulhamento, cerca de 3 a 4 ruas depois de onde tudo aconteceu, os policiais militares encontraram o autor do crime. Ele estava escondido, portando a arma utilizada no crime, a faca, bem como um simulacro de arma de fogo e também o celular que ele tinha acabado de roubar desse adolescente. O elemento foi levado para os ciopes de Águas Lindas, preso em flagrante pelo crime de roubo e também pela lesão corporal e o celular foi restituído para a vítima, esse adolescente. Puxado a capivara do elemento, foi possível constatar que ele já é um velho conhecido da justiça, tem pelo menos 4 passagens no Distrito Federal. Batendo um papo com os policiais militares, ele disse que mora na Estrutural, ou melhor, morava na Estrutural e estava na cidade há pouco mais de um mês e que estava nos corres da vida, assaltando alunos da rede estadual de ensino de Águas Lindas para levantar uma grana. Disse que levou Gaia da namorada, da companheira, terminou o relacionamento e depois disso estaria morando na rua e, como sustento, estava assaltando esses alunos. Dessa vez não deu certo, foi preso em flagrante e ele permanecerá à disposição da justiça. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BO.